E a Balemark do outro lado Se tem a Balemark, MC Ale, MC modelo Treta a Mestre da Favela, original Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque Ao canal oficial WG Sport Funk Só uma lança do que sempre sonhou e hoje veio aqui está Sempre agradeço a minha coroa e meu senhor por abençoar Sempre na minha visão eu dando um trapo Sabia que o dia ia chegar Se hoje em dia nós tamo podendo e nós vai lá E vai comprar Se hoje em dia nós tamo podendo e nós vai lá E vai comprar Invade a agência da Tiger e sai com a bruxa da 2Scape Invade a agência da Tiger e sai com a bruxa da 2Scape Invade a agência da Tiger e sai com a bruxa da 2Scape E a Balemark do outro lado Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Só uma lança do que sempre sonhou e hoje veio aqui está Sempre agradeço a minha coroa e meu senhor por abençoar Sempre na minha visão eu dando um trapo Sabia que o dia ia chegar Se hoje em dia nós tamo podendo e nós vai lá E vai comprar Se hoje em dia nós tamo podendo e nós vai lá E vai comprar Invade a agência da Tiger e sai com a bruxa da 2Scape Invade a gesta da Tiger e sai com a bucho da dois escape Invade a gesta da Tiger e sai com a bucho da dois escape Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque, ao canal oficial WG Explode Funk